Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, eu sou Bruno Fonseca e o boletim em tempo dessa terça-feira já está no ar. A gente começa o boletim de hoje falando da forte chuva que caiu na tarde desta segunda-feira. Um deslizamento de terra comprometeu a estrutura de duas casas no São Francisco, Zona Sul de Manaus. Era por volta de uma da tarde quando ocorreu o deslizamento de terra na Travessa Joaquim Ribeiro, São Francisco, bairro da Zona Sul de Manaus. Essa moradora estava em casa e tomou um susto. O maior perigo é que está lá atrás, que o bueiro está rachado e desceu uma cratera muito grande. Só a sorte que ainda não derrubou, porque a parte da parede do banheiro é bem forte. Depois do acidente, ela disse que vai sair de casa. Hoje nós vamos dormir na casa dos parentes, da minha sogra, porque não tem condições, eu tenho duas filhas, então não tem condições de dormir aqui, a gente está correndo muito risco. As casas que ficam ao lado da residência de Lilian também estão com a estrutura comprometida. O risco de desabamento ainda é grande. Provavelmente deve ser por obstrução, alguma coisa que jogaram, lixo. Em consequência, ela largou várias casas e tem duas aqui em situação de risco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o motivo do deslizamento de terras foi um bueiro entupido. Isso fez o barro descer por trás das residências. Muitos moradores também ajudaram nos trabalhos. Nós estamos tentando desentupir o tubo, porque quando ele entupiu, a água não desceu para lá, para a caixa, e retornou e estourou o tubo aí e está descendo aí. Aí, entre essas duas casas, aí está no risco de derrubar a próxima casa. E se a próxima, a primeira for, a próxima, a outra vai também. A dona de casa, Ivete Mendes, tem uma filha deficiente. Ela disse que entrou em desespero quando a casa começou a alagar. Hoje, teve que botar minha filha na igreja, né? Na igreja aí, para evitar. Eu fiquei com medo, fiquei muito nervosa. E todo o tempo, então, eu peço que o governador ajude a gente, né? A gente está precisando, que não é só eu, outros vizinhos daí da rua. Além dela e da filha, mais dez pessoas vivem na mesma casa. Foi preciso muito trabalho para enxugar tudo. Este senhor, que preferiu não dar entrevista, por pouco não foi soterrado. Parte da parede do quarto quase desabou em cima dele. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai fazer uma visita no local, para avaliar os riscos e dar apoio às famílias que tiveram as casas comprometidas. Nossos repórteres foram mais cedo e mostramos aqui no 6 Horas Notícias a situação do local, que continua a mesma. Produtores rurais em mais de 30 municípios do Amazonas vão receber implementos agrícolas. Além dessa entrega, o governador do estado assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, para a realização do cadastro ambiental rural e anunciou a volta da Expoagro. Na lista dos implementos entregues, estão 36 botes, 16 caminhões baús e 8 caminhonetes picapes, que irão beneficiar 36 municípios do Amazonas. O orçamento do estado, os recursos do estado, eles são limitados. Mas quando eles bem aplicados, eles geram um retorno muito significativo e é uma ajuda muito grande para o pequeno agricultor. O valor total do investimento foi de quase 5 milhões de reais e os implementos serão entregues aos escritórios do IDAM. Praticamente em todos os municípios existe uma parceria do município com o IDAM. É um termo de cooperação técnica para justamente ajudar esse produtor com assistência técnica gratuita e de qualidade. No evento, o governador assinou um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, no valor de quase 30 milhões de reais, para a implementação do cadastro ambiental rural por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. De maneira prática, o produtor rural ganha agilidade nos processos junto ao IPAM de licenciamento das suas atividades, porque esse sistema do CAR já vai estar vinculado ao sistema do licenciamento e também ao acesso do crédito que é requerido por vários bancos como uma condicionante para a liberação desse acesso ao crédito. Ainda no evento, a CEPRÓ recebeu da Companhia Nacional de Abastecimento mais de 13 toneladas de semente de milho que serão distribuídas no interior do estado. O governador ainda anunciou a volta da Expo Agro, uma das principais feiras de agronegócios da região norte. Eu falo aqui da Expo Agro do ponto de vista da festa, mas da importância dela como fomentador, como divulgador das nossas potencialidades, oportunidade em que o pequeno agricultor tem de conhecer linhas de financiamento, saber como acessar e também expor o que ele está fazendo, novas tecnologias. Então, esse é um marco importante e fundamental, o resgate da Expo Agro, que esse ano vai acontecer. Empresas de especialidades médicas anunciaram o retorno às atividades em todas as unidades de saúde do estado, mas ainda faltam insumos básicos para procedimentos de urgência e emergência em relação aos salários atrasados. Em relação aos salários atrasados, um acordo foi feito com o governador Wilson Lima para que os pagamentos sejam normalizados. O anúncio do retorno às atividades plenas nas unidades de saúde foi feito na manhã desta segunda-feira. 14 empresas de especialidades médicas estarão atuando com 100% dos profissionais, mas os trabalhos seguirão comprometidos. Apesar do retorno das empresas de especialidades médicas, ainda faltam insumos básicos em praticamente todas as unidades de saúde para atendimento de urgência e também de emergência. É importante dizer que nós nunca paramos o atendimento de urgência e emergência. Nós diminuímos, sim, os atendimentos de cirurgias eletivas e ambulatoriais, para tentar chamar um pouco da atenção para essa dificuldade que a gente está tendo com os insumos em todas as unidades da rede pública. Para a área de cirurgias, a situação é ainda pior. Faltam materiais para a realização de procedimentos mais complexos. Várias unidades, várias unidades. Não só da parte aqui da cirurgia de urgência, de emergência, mas também da parte de cirurgias eletivas. Em relação ao pagamento, um acordo com o governador Wilson Lima deve normalizar a situação. O governo nos fez uma proposta bem razoável, onde ele assumiu as dívidas do ano passado e de governos anteriores e vai estabilizar a do ano corrente. Então, a gente tanto vai receber mensalmente o de 2019, como os atrasados do ano passado. Diminuir as filas dos hospitais também, né? A seguir, ramo de food truck está entre os preferidos das pessoas que querem abrir o próprio negócio envolvendo empreendedorismo. É daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti